Alô, dos filhos do Cruzeiro, aqui estão os filhos. Violeta não, futebol e alegria. Douglas foi um dos primeiros da fila para garantir o livro que conta a história de 2003. É uma emoção sem explicação, né? Ver o maior time do Cruzeiro que a gente viu. Acho que ele no time de 2013 e 2014 também foi muito bom, mas igual o 2013, fazer o que aquele pessoal fazia, fazer o que o Alex fez em campo, vai ser difícil de viver novamente. Adquirir o livro e um autógrafo do craque Alex, né Douglas? Trouxe o livro, vou comprar o livro, trouxe a minha camisa de 2003 também, para ele autografar ela, vou guardar como relíquia essa aí. Henrique fez questão de levar os três filhos para o lançamento do livro. São mascotes, já entraram com o time, estão sempre lá comigo no Gigante da Pampulha, é o Cruzeiro sempre aí, desde pequeno. Além da publicação que conta a história de 2003, os torcedores puderam adquirir os livros sobre os títulos de 2013 e 2014. Esse time de 2003 foi responsável por transformar o ano de 2003 em uma conquista para o torcedor cruzeirense. 2003 não foi só um ano, é um marco na história do clube, né? O ator principal daquele time que encantou um país chegou e foi aplaudido pela China Azul. Realmente o livro está muito legal, quem tiver a oportunidade de conhecer, vai ser interessante. E o mais legal é que quem tiver a condição de relembrar, vai ser mais legal, porque realmente aquele ano foi espetacular. O zagueirão daquele timaço também prestigiou o evento. É interessante de ver recordações, ver alguns dias que se passaram, então isso vem na cabeça, algumas recordações. O livro 2003, o ano do Cruzeiro, diário da Tríplice Coroa, conta como foi dia após dia daquele ano que ficaria marcado na história do Maior de Minas. Um ano tão perfeito, ele deve ter 365 dias perfeitos, né? Então eu fiz questão de contar esses 365 dias. O livro percorre o dia a dia do ano de 2003 e eu espero que o leitor ache o resultado positivo. O Wendel garantiu o livro e um autógrafo do Talento Azul. É mais um registro que a gente tem, além das imagens, ter para guardar com muito carinho, porque esse aqui é histórico, vale a pena demais. Tem quem puder, pode adquirir. E eu, é claro, não poderia ficar sem o meu livro. Ó, o meu livro já está garantido. Agora, o craque daquele time de 2003 vai autografar aqui para mim, numa página muito especial. Para mim, eu acredito que para ele também, ó. O grande gol de cobertura contra o Fluminense. Qual que você já deu várias declarações, foi um dos mais bonitos da sua carreira, né? Mais difícil de fazer também. Foi, foi. Mais difícil a execução, né? E um jogo muito emotivo, de muita festa. O Cruzeiro juntou os campeões de 66. Então você escolheu uma página boa para o autógrafo. E eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é o grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas erradas e mortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.